O que é o Estado de Rondônia? O que é o Estado de Rondônia? São 30 anos em breve a serem comemorados. O que, em resumo, na sua visão, a Procuradoria-Geral do Estado representa para Rondônia? Bom, a Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição que está na Constituição Federal às suas atribuições. Especialmente no artigo 132 da Constituição, no qual fala especificamente sobre a atuação da Procuradoria-Geral nos Estados. A Procuradoria-Geral atua como órgão de consultoria e órgão de representação judicial. Então é um órgão que é responsável pela segurança jurídica dos atos administrativos do administrador público. Através dos procuradores é que são emitidos pareceres, elaborados contratos, através deste órgão que é a Procuradoria-Geral. Qual é o papel dela? Vamos supor, ela representa o Estado como entidade, como ser, como instituição. Em que áreas? Só na área do judiciário ou tem outras áreas em que ela atua também? A Procuradoria tem uma amplitude para poder fazer a sua atuação direta na defesa do Estado. Nós atuamos como representação judicial na defesa dos processos judiciais. Nós temos a Procuradoria do Contencioso, a Procuradoria de Execuções Judiciais, a Procuradoria Trabalhista. Esses órgãos são responsáveis direto na defesa do Estado no poder judiciário, em ambas as esferas do poder judiciário. E nós temos o órgão de consultoria. O órgão de consultoria é a Procuradoria de Contratos e Convênios, a Procuradoria Administrativa, que emite os pareceres prévios para poder, se fazer o contrato público, antes tem que passar pelo crime da Procuradoria para saber se existe a base legal para a efetivação daquele contrato. E nós temos um outro órgão que é o órgão de arrecadação. O órgão de arrecadação, nós temos a Procuradoria Fiscal e a Procuradoria da Dívida Ativa. Esses órgãos são responsáveis para receber aquilo que o contribuinte deve para o Estado, através do protesto, através de execuções judiciais. Bom, só pelas informações que eu tenho no último ano, graças à ação da Procuradoria Geral do Estado, Rondônia deixou de gastar mais de 168 milhões de reais. No que foi isso, Procurador? Nós temos um órgão que ele trabalha de forma preventiva. Esses órgãos, de forma preventiva, dentro da PGE, que chama-se Procuradoria do Contencioso, Procuradoria Trabalhista e Procuradoria de Execuções Judiciais. Na elaboração dos cálculos, quando um processo findo, transitado, injulgado, na fase de execução, os seus cálculos são submetidos à Procuradoria. Procuradoria, o juiz, o magistrado, determina que se ouça a Procuradoria quando a parte apresenta a liquidação de um processo. E nesses processos, nós temos obtido muitos êxitos. Ou seja, às vezes, uma execução de 5 milhões, de 8 milhões, nós conseguimos reduzir para 1 milhão, para 2 milhões de reais, dependendo do erro técnico contábil que o nosso setor consegue detectar, antes que esse processo transite em julgado, na fase de execução. Então, essa economia, ela se dá através de um procedimento feito pelo nosso pessoal técnico de contabilidade, na aferição dos cálculos de liquidação de sentença. O fato da Procuradoria ter recebido, assim, incentivo especial, principalmente nesse governo do Confúcio Moura, com a reestruturação, com equipamentos, com integração, com o sistema judiciário, o que isso representou para o Estado? Uma economia muito grande, porque, sem demérito dos demais administradores públicos, dos outros governadores, a Procuradoria, na realidade, ela só vem efetivamente ser reconhecida no atual governo, no governo do doutor Confúcio Moura, quando nos deu a oportunidade de ter uma lei que trata especificamente da carreira, ter também condições de trabalho, foram investidos, porque você não compra equipamento, você faz um investimento através do equipamento de tecnologia de informação, para que o Procurador possa fazer o seu trabalho, possa atuar dentro das condições necessárias para a defesa do Estado. E isso, com essas condições e com toda essa tecnologia moderna que o Procurador tem à sua disposição, só quem tem a ganhar é o Estado de Rondão. A Procuradoria, as Procuradorias, vamos dizer, em todo o país, tem melhorado a sua atuação, são qualificadas, tem grandes profissionais, mas a gente vê ainda no resultado final que tem muitos governadores, prefeitos, gestores públicos que continuam enrolados, fazendo tudo errado, sendo processados, respondendo por desvios, por corrupção. O que a Procuradoria tem a ver com isso? A Procuradoria avisa ou não avisa? Bom, como eu tinha falado antes, Sérgio, a Procuradoria é um órgão consultivo, ela não é um órgão impositivo. E como órgão consultivo, todo o processo administrativo, ele é submetido à Procuradoria para a emissão de um parecer sobre a legalidade daquele ato que será efetivado pelo administrador. Uma compra, uma licitação, uma obra, serviços. E esse parecer que a Procuradoria emite, ele é apenas opinativo, ele não é vinculativo. O gestor acata ou não, ele tem a liberdade como gestor de acatar ou não o que a Procuradoria, o que o Procurador colocou dentro de seu parecer em termos jurídicos. Ou seja, a segurança jurídica, o Procurador procura de uma forma ou de outra ajudar o administrador a não cometer deslizes em razão da lei de responsabilidade fiscal e outras leis que proíbem que o administrador faça determinadas ações. Para isso, evita os olhos dos órgãos de fiscalização. No entanto, como você bem perguntou, por que que os outros administradores de outros estados estão sofrendo problemas de corrupção, de erros? É porque muitas vezes eles não, primeiro, talvez não consulte o órgão necessário que é a Procuradoria, que é esse órgão para o Estado, o ente, o Estado-ente, ele é necessário para a emissão do parecer para a sustentação jurídica. Esse é um ponto. O outro é que ele acata ou não. Muitas vezes a Procuradoria emite um parecer dizendo que não pode fazer. E ele, ao meu prazer, muitas vezes por uma questão pessoal e evolutiva, evolutiva, ele faz aquela ação e redunda num processo em que os órgãos de fiscalização entram com aquelas já conhecidas ações de improbidade administrativa. Pois é. Olha, você já está vendo aqui, ó. Gente de opinião. Olha só, gente de opinião. Já nesse domingo, a nossa entrevista, esse bate-papo aqui, doutor, ela estará ao vivo lá no Gente de Opinião. Você acessa, você que daqui a pouco perdeu alguma coisa ou teve que dar uma saída, ah, mas ficou um assunto pendente, vai lá no Gente de Opinião. Não só essa entrevista, mas todas as últimas que nós fizemos e toda a programação da SIC TV está lá no Gente de Opinião. Esse site é um orgulho para a gente. Doutor, falando agora genericamente, os governos, as atividades do direito, cada vez mais pressionam as autoridades, o gestor, os parlamentos, os governos, a seguirem uma série de normas. Toda semana tem uma lei nova, uma resolução nova, uma situação nova. Como é que vocês conseguem acompanhar tudo isso de forma que possam orientar o seu cliente maior, que é o Estado? Nós temos uma procuradoria técnica legislativa que todos os projetos de lei, ele passa por essa procuradoria que é sob análise de um procurador. Esse projeto de lei, o procurador faz uma análise completa para saber se tem a inconstitucionalidade de determinado artigo ou da própria lei toda, num todo, do projeto integral. Então, quando esse projeto, ele é submetido à ótica da PGE, com certeza, ele vai em chuto para que o governador, que é a autoridade competente para o encaminhamento da mensagem, possa fazer com a segurança. No entanto, muitas vezes, esses projetos não passam pela procuradoria e são objetos de várias ADIs, conhecidas ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo próprio Ministério Público e, muitas vezes, até pelo próprio governador. Isso faz com que exista uma insegurança na aplicação dessas leis que eu posso, não quero, como diz o outro, trazer essa ardinha para a nossa instituição, mas, com certeza, o administrador, ao encaminhar esse projeto, ele terá maior segurança jurídica na aplicabilidade quando aquele projeto for aprovado pela Assembleia. Muito bem, olha, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a equipe da PGE, sobre a posição da procuradoria no interior, porque essa Rondônia não é tão pequena assim quanto você imagina, é um estado grande, nós temos 52 cidades, cada região tem sua procuradoria, enfim, nós vamos falar muito mais sobre isso, para que você entenda o que é a PGE, onde ela quer chegar, o que ela faz de bom para o Estado e como ela conseguiu economizar essa fortuna toda de quase 170 milhões de reais. Estamos conversando aqui com o procurador-geral do Estado, o doutor Juraci Jorge, falando sobre um órgão que é vital para a vida do Estado e que a gente conhece pouco. Por quê? Porque a gente tem muitas informações sobre políticas, sobre ações, sobre secretarias, mas esses órgãos, esses organismos que fazem o Estado andar, que empurram a estrutura de governo para frente, a gente tem que saber também para depois não falar bobagem. Doutor, qual é a sua equipe? Ela é a equipe de aula, o senhor precisa de mais gente, o que o senhor destacaria nesse contexto? Bom, Sérgio, hoje a Procuradoria-Geral do Estado, ela é composta por 75 procuradores em todo o Estado, isso com a representação em Brasília, que nós temos três procuradores em Brasília. É pouco, é pouco, e a demanda do Estado é muito grande, a Procuradoria, em termos de estrutura, não tinha um corpo técnico específico da Procuradoria, foi já com autorização do governador Confúcio, que nós fizemos o primeiro concurso público do quadro de apoio da PGE, que foi homologado ano passado, e estamos chamando na medida em que o Estado oferece a condição e razão da lei de responsabilidade fiscal para não atingir o limite prudencial. Então, surgiu uma economia, nós estamos chamando esses técnicos, estamos chamando esses analistas, que são analistas e técnicos que nós fizemos o concurso, para poder estruturar e dar o apoio para os procuradores. Mas mesmo assim, o quadro de procuradores está defasado. Mas nós temos uma notícia boa, que eu queria dar aos procuradores e para a população em geral. O governador autorizou a abertura de concurso público para 10 vagas de procuradores. Esse ano vai ser apenas abertura, o concurso deve prosseguir no ano de 2019, e isso nos acalenta, isso faz com que a nossa esperança seja para o futuro, com a aquisição de mais novos procuradores. Até porque nós temos procuradores saindo para concurso público, os procuradores que estão no último concurso, que estão preparados, em termos de experiência, de estudo, são estudiosos, e eles estão passando em outros concursos, para a magistratura, para o Ministério Público, e nós estamos perdendo esses profissionais. Mas, com esse resultado, de poder chamar mais 10 novos procuradores, no próximo concurso, isso vai suprir essas vagas que nós estamos precisando. Além dos procuradores antigos, que já estão aposentando. Nós temos ainda vários procuradores da classe antiga, que já estão em abono de permanência, e com prazo já definido para a aposentadoria. Isso já também acarreta um trabalho dobrado para aqueles procuradores que ficam. Mas, mesmo assim, nós temos uma vasta atuação dentro de todo o Estado. Nós temos quatro regionais no Estado de Rondônia. Nós atuamos em Giparaná, nós temos a regional de Cacoal, nós temos a regional de Vilhena, e nós temos a regional de Rolim de Moura, composta por procuradores do Estado, e a representação de Brasília. Essa atuação, ela faz com que nós consigamos distribuir o trabalho das comarcas, principalmente as comarcas do interior. Com essas regionais, que nós estamos fazendo também um trabalho de equipamento, equipando essas regionais, para que os procuradores possam fazer, efetivamente, o seu trabalho acontento, dentro do mínimo possível, isso nós estamos dentro da nossa administração com o apoio do governador. Já compramos quatro caminhonetas para dar apoio, porque tem audiências em diversas cidades fora da sede, e nós temos que dar esse apoio para o procurador, porque a 364 é uma BR muito perigosa, e um carro pequeno, nós sabemos que ele é mais vulnerável do que um carro maior. Nós compramos quatro caminhonetas para os procuradores, estamos adquirindo as sedes de Cacoal, a de Vilhena, porque pagávamos aluguéis dessas sedes, então a procuradoria vai atuar em sede própria nesses municípios, e isso só vem a fortalecer, só vem a fazer com que os procuradores possam desenvolver suas atividades com maior comodidade e condições de trabalho. Uma questão que está acontecendo em nível nacional, nosso país está judicializado, qualquer coisa se recorre para a justiça, qualquer coisa se recorre para a busca de confronto nos tribunais e tal, e essa questão da judicialização, isso está atingindo a procuradoria também, ou seja, ela acaba sendo sobrecarregada de tantos processos ou não? Com certeza, e o maior problema que nós temos é exatamente na área de saúde. Chega final de semana, nós, são vários e várias liminares na área de saúde concedida pela magistratura, pelo poder judiciário, para compra de remédio, UTI e outras atividades com relação à questão da saúde para atender a população. E no meu caso, como representante do Estado, eu tenho que receber essas citações, encaminhar para o secretário de saúde, e já no primeiro dia último, fazer a distribuição para o procurador que está atuando na área, para poder fazer a defesa. se é um eliminar e tem que cumprir, porque o poder judiciário dando um eliminar, nós temos que, aí passa para o secretário, a responsabilidade é do secretário de saúde. E a defesa do Estado será feita pelo procurador dentro da medida do possível que se nós encontrarmos elementos suficientes para fazer a defesa, nós fazemos a defesa do Estado. É, mas isso está acontecendo muito em todo o país, né? O senhor citou muito bem a questão da saúde, né? Imagina-se quantas ações tem todas as semanas, gente querendo remédio caro, né? Que o Estado disse que não tem, aí gente reclamando contra atendimento no hospital, etc, etc. Além da saúde pública, que outros setores os senhores têm, assim, atendido com mais número, maior número de casos? Nós temos a Procuradoria Ambiental, que é uma Procuradoria que ela é muito atuante, né? É a Procuradoria que ela é, ela dá o apoio a um órgão principalmente no nosso Estado, que é a questão do meio ambiente. O meio ambiente, ele abrange não somente o Estado, mas a União, o município e com o acompanhamento do próprio Ministério Público. E nós temos aí uma Procuradoria que hoje nós podemos dizer que tem feito um trabalho de assessoramento para o secretário de meio ambiente a contento, inclusive e principalmente na elaboração de projetos de leis e decretos que estabelecem normas e regras com relação ao meio ambiente do Estado. Uma das questões, quer dizer, a questão básica do Estado é falta de dinheiro. quando a arrecadação começa a cair ou quando há algum problema nessa questão de arrecadação é o caos. Aqui, como é que funciona a batalha da PGE para lutar contra os inadimplentes, para buscar recursos do Estado que não foi pago? Como é que funciona isso? Como eu frisei antes, nós temos duas procuradorias que é um órgão de arrecadação do Estado, que é a Procuradoria da Dívida Ativa e a Procuradoria Fiscal. A Procuradoria da Dívida Ativa ela recebe os títulos, as notificações, as autuações da Secretaria da Fazenda depois de ter passado por todo um processo administrativo com a ampla defesa do contribuinte já no final para fazer a inscrição na Dívida Ativa. Após a inscrição na Dívida Ativa nós temos um outro procedimento, ou seja, nós vamos fazer o protesto desse título dependendo do valor nós vamos fazer o protesto desse título e encaminhar também esse título no caso de não êxito no protesto para a Procuradoria Fiscal fazer o ajuizamento e a busca de apreensão de bens dos inadimplentes que são os contribuintes devedores do Estado. Então são duas procuradorias que nós chamamos Procuradoria de Arrecadação. Para você ter uma ideia, Sérgio, o ano passado a Procuradoria da Dívida Ativa nós encaminhamos para protesto mais de 800 milhões de reais. Nossa! Então é um trabalho que foi implementado dentro desse governo através de uma lei encaminhada para a Assembleia em 2013 até que fosse implementado esse trabalho nós tivemos uma dificuldade do regramento junto com o Poder Judiciário mas hoje está funcionando. Hoje nós temos o apoio dos cartórios através dos cartórios de protesto e a Procuradoria da Dívida Ativa está bem atuante nesse setor de arrecadação dentro da PGR. O senhor não conta para ninguém só que entre nós tem muito graúdo aí que vive esnobando e devendo para o Estado? Bom, é uma pergunta realmente que ela é sigilosa até porque o sigilo fiscal ele é feito até na Secretaria da Fazenda realmente tem grandes empresas que nós chamamos de grandes devedores inclusive nós temos uma parceria hoje a PGE a CEFIM com o órgão do Ministério Público para atuar diretamente nesses grandes devedores especialmente e especificamente com relação a questão dos sócios Muito bem nós temos mais um minuto e eu queria deixar esse minuto para o senhor falar alguma coisa que eu não tenha perguntado Bom, eu só queria acrescentar até para o conhecimento da população que os procuradores do Estado a função dele é como advogado do Estado então muita gente confunde procurador do Estado com o Ministério Público o Ministério Público tem a sua atuação como fiscal da lei nós somos considerados os procuradores de Estado dentro das suas atribuições no artigo 132 da Constituição Federal como advogados do Estado e nós atuamos em todos os problemas em todos os processos que tem nos órgãos e nos poderes isso é importante a população saber qualquer processo interposto contra o Estado de Rondônia oriundo do poder legislativo poder judiciário do Tribunal de Contas de servidores do Tribunal de Contas servidores do Ministério Público redunda numa ação contra o Estado e não contra o órgão e quem pode fazer essa defesa quem tem a competência para fazer essa defesa são os procuradores do Estado doutor Juracir muito obrigado nós queremos agradecer a gente de ter aceito o nosso convite queremos que o senhor venha outras vezes aqui para esclarecer para a gente para nos informar e esperamos que o nosso querido telespectador tenha acompanhado e gostado da entrevista um grande abraço obrigado doutor obrigado Sérgio muito bem para você aí de casa muito cuidado cuide da sua vida e da sua pele você não é importante só para você você é importante para toda a sua família para os seus amigos para aqueles que vivem no seu entorno um abraço até a próxima edição do Direto ao Ponto do Direto ao Ponto